Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada para arrumar essa mala, a Gi do Be More Dog, uma empresa de comunicação para pets, a Gi que é minha amiga há muitos anos, mas não precisa falar quantos anos são, deixa assim, e a Gi veio aqui para dar algumas dicas de como é viajar com cachorro, gato, passarinho, sei lá, o bichinho de estimação que tu tiver em casa. Roda aí a vinheta, vamos começar. Então, a Gi também é gaúcha e também está morando aqui no Rio de Janeiro como eu e recentemente ela teve a experiência de trazer o cachorro dela, o Zé, aqui para o Rio de avião. Então, conta aí um pouquinho como é que foi isso. Então, quando eu decidi que eu ia trazer ele, na verdade não existia a possibilidade dele não vir, mas eu fui pesquisar para ver se eu, porque eu queria trazer ele dentro da cabine, eu não queria despachar ele na parte de cargas. Então, eu fui pesquisar nas companhias aéreas para ver qual que ele poderia aceitar ele, se eu existia alguma, porque ele tem em torno de 9,5 kg. Então, a maioria das empresas aceita cães de 5 a 7 kg só junto com a caixinha já no peso. Então, ele não poderia. Aí só tinha uma que aceitava até 10 kg, junto com a caixinha. Sim, a caixinha pesava 1,4 kg. O Zé vale dizer que é um salsichinha, né? É, um salsicha. Por isso que é tão levezinho, não é mesmo? Então, ele estava fechando 11 kg junto com a caixinha. Pouco antes da viagem, um mês e pouco antes da viagem, a gente entrou num projeto fitness para ele poder emagrecer e viajar comigo. E, de uma forma geral, como é que são as regras das empresas aéreas para trazer o caixão? Além de, obviamente, estar dentro de uma caixa, dentro de alguns padrões, né? De tamanho e tal. Cada companhia aérea tem os seus padrões, né? Para ele ir no compartimento de carga, ele tem limites de tamanho da caixinha também. Isso até é uma coisa bem importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, ele está dentro da faixa de peso, mas se ele não conseguir se mexer dentro da caixinha e ficar de pé, ele não pode viajar também. Então, ele tem que poder ficar de pé, virar dentro da caixinha, ele tem que ficar confortável ali dentro. Então, mesmo se ele estiver dentro do tamanho, do peso aceito, se ele não tiver, se ele não conseguir ficar dentro da caixinha de pé, ele não vai poder. As caixinhas que vão na cabine são bem pequenas, bem baixinhas. Aí, sorte que ele é um salsicha, que ele tem perna curta, se ele tivesse pernas mais longas, ele não poderia ter ido já. E essas caixinhas compra em loja de pé normal, né? Compra em loja de pé normal, é só bem importante cuidar realmente essas dimensões. Se ele for no compartimento de carga, daí não tem problema, daí pode ser qualquer uma. Aí, aquelas de material duro, aquelas de plástico, né? Mais durinhas. Aliás, eu tenho uma cachorra também maravilhosa, que eu morro de saudade, e ela mora em Bato Alegre, junto com os meus pais. E eu queria muito que ela viesse para o Rio passar uma temporada aqui comigo, só que ela é um tom de tão grande. Ela é muito grande, ela é uma vira-lata, porém muito grande. E eu morro de dó, porque para trazer ela, ela tem, sei lá, 25kg. Teria que ser no compartimento, teria que despachar como bagagem, eu morro de dó. É, as companhias aéreas dizem que é super seguro, né? Que é um ambiente pressurizado, igual a cabine onde a gente viaja. Mas é aquela coisa, né? Eu não confio tanto assim também. Mas além das... Só para completar, tem algum pré-requisito, tipo, o cachorro precisa ir topado, alguma coisa assim? Então, isso é padrão para todas, né? Ele precisa estar com a carteira de vacinação em dia. A vacina da raiva tem que ter, no mínimo, um mês. Tem que já ter sido feita há pelo menos um mês. E é, no máximo, um ano. Então, isso também é bem importante de cuidar, porque daqui a pouco, se tu vai comprar passagem para viajar, para... Ah, eu quero levar ele semana que vem. E ele não estiver com a vacina da raiva, não adianta, porque tem que ter sido feita pelo menos um mês antes. Ele tem que ter um atestado do veterinário também, que ele está com a saúde ok. E, de preferência, tem que estar dopado. Aí tem que ver o veterinário. Mas não é obrigatório? Não, as companhias pedem que ele esteja, mas assim, não dopado... Recomendado, não. É, não dopado de estar dormindo capotado, mas assim, meio... Quieto. Mais quietinho. Principalmente para ir na cabine, né? Porque, imagina, daí se ele começa, ele pode ficar nervoso, com uma pressão, né? Com todo o ambiente. O Zé, quando a gente viajou, ele estava bem nervoso também, porque ele já fica nervoso com malas, assim, porque ele acha que ele vai ficar. E aí, então, ele estava assim, ele estava bem nervoso. Aí eu dou o remédio que o veterinário indicou, inclusive já tinha também uma parte para evitar que ele vomitar, se tivesse algum problema. Então, aí só realmente tem que consultar o veterinário, né? Para ele indicar o melhor remédio para o animal. E custo médio, mais ou menos, se equivale entre as empresas aéreas? É, são bem parecidos. Para ele viajar na cabine, custa em torno de 200 reais por trecho de viagem. Então, 300 reais para ir, daí 200 voltas. E se ele for despachado, aí é mais complicado, porque aí fica bem caro. Eles geram, eles têm uma taxa fixa, que era, acho que era 60 e poucos, agora não lembro que certinho, mas era em torno de 60 e poucos reais, mais, mais 60 e poucos por quilo da caixinha. Então, se o animal pesa, está dando 15 quilos, é 15 vezes 60, mais 60, é uma, fica bem caro. Para... Sim, quanto mais pesado o cachorro maior, mais caro vai ser. É. Então, assim, isso também foi uma coisa que me fez querer muito que ele fosse na cabine, além de todas as situações. Mas, antes de tudo, quando o cachorro é maior, a caixa para levar o animal também é muito mais caro, né? É, é muito mais caro. E como é que são os preparativos para viagem? Tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes. Uma delas é fazer o cachorro se acostumar bem com a caixinha antes da viagem. Porque só viajar de avião já é uma coisa bem estressante, né? Então... Isso já é para humanos, né? Imagina, para um cachorro que não entende o que está acontecendo ali, afinal, né? Eu comprei a caixinha com bastante antecedência, assim, um mês antes eu já comprei ela. E eu deixava ela na sala com um paninho dele e tal, para ele já se acostumar. Então, a hora que eu tive que botar ali e fechar, ele já sabia, ele já estava super acostumado com aquela caixinha, então ele não ficou com medo. Porque... Imagina, né? Bota ele ali dentro. Ele nunca viu aquele negócio. Tu fecha a portinha e vai para um ambiente que já é estressante, aí ele pode ficar mais nervoso, enfim. Então, é uma coisa que é bom cuidar. E também, no dia da viagem, é bom suspender a água e a comida com antecedência, assim, umas 12 horas por meio, pelo menos, de antecedência. Isso é para evitar, com o coxixi no meio bom. Sim. Aí, também, a gente pode colocar aqueles tapetinhos higiênicos dentro da caixinha, porque caso ele tenha algum problema, né? Ou um mítico, alguma coisa assim, fica ali limpinha, alguma coisa pode trocar se precisar também. E como é que é para viagens internacionais ao mesmo procedimento? É mais ou menos. Em essência, é mais ou menos a mesma coisa, só que é importante também ver as regras do país para onde o cachorro está indo. Alguns países têm um controle mais restrito, tem alguns que têm procedimentos bem complicados depois para o cachorro entrar no país, né? Então, tem que... daí varia muito de para onde que ele está indo. Mas alguns exigem outros tipos de vacinação, outras coisas assim. Então, é a regra do país mesmo. Do país de destino. Então, é isso. Várias dicas para quem vai viajar de avião com o seu pet. Mas tem também quem não vai viajar de avião e não pode levar o cachorro, o gato, enfim, junto. Como é que é para quem vai viajar, mas não pode levar ele? Como é que faz se não pode, de repente, deixar na casa de um parente ou de um amigo? Quando eu morava em Porto Alegre, geralmente você ficava com a minha mãe ou o Ná. Daí era mais tranquilo. Ou a gente tinha um hotelzinho lá que ele sempre ficava quando precisava. Aqui no Rio, eu acabei indo procurar aplicativos. Tem aplicativos que pessoas normais podem cuidar dos outros, do cachorro ou dos outros. Então, eu fui buscar esses aplicativos. Agora, na semana passada, eu tinha que viajar. Daí ele fica numa casa de uma pessoa. Qual é o nome do aplicativo? Recomenda aí para quem está assistindo? Tem alguns aplicativos aqui. O mais conhecido é o Dog Hero, que foi o que eu usei para o Zef ficar semana passada. Que eu já vou usar na próxima semana também. Mas é bem legal porque daí tu marca uma reunião, um encontro com a pessoa antes, ele já conhece a pessoa, fica numa casa, às vezes já tem outros animais, enfim, isso aí é uma coisa que tu pode, dependendo do perfil do animal... Você faz uma restrição. É, como tu prefere. O Zef ficou numa casa com uma... O pessoal já tem duas cachorras. Eles deram super bem, mandavam foto o dia inteiro. Então, foi super bom, assim, para mim. Foi uma... Nossa, foi um alívio. Eu preciso saber que ele estava sendo bem cuidado e também é uma coisa que tu tem um pouco mais de disponibilidade, de flexibilidade, né? Não precisa ir buscar ele até às sete horas no máximo, por exemplo. Eu cheguei de viagem e fui direto buscar ele, já eram quase oito horas, enfim. Então, tu consegue negociar melhor e ver com a pessoa como é que fica. E preços é mais barato do que deixar em hotel, até de pousada, enfim, aquelas fazendas que tem também para deixar mesmo. É, regula. E dependendo do anfitrião que fica com ele, eles fariam de preço também. Então, aqui no Rio de Janeiro estava em torno entre R$45,00 e R$70,00 a R$80,00 uma diária. Então, depende um pouco da pessoa que está ficando. Claro, claro. Ela pode definir o valor. E eles têm uma coisa que eu achei bem legal, que é o seguro veterinário. Então, se acontece qualquer coisa, ele está coberto lá com um plano e a pessoa pode levar ele para o veterinário, se precisar de alguma emergência, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse bate-papo aqui com a Gi, do Be More Dog. Se ainda ficou alguma dúvida sobre tudo que a gente comentou aqui, escreve nos comentários que ou eu ou ela vamos te responder. Eu vou deixar aqui na descrição também todas as redes sociais da Gi e do Be More Dog. Se curtiu esse vídeo também, já aproveita e dá um like aqui. E, se tu não é inscrito no canal, te inscreve aqui embaixo. E, como de costume, a gente se encontra quinta-feira que vem aqui na Ruma Samalo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.